Fala rapaziada de boa aí, quem foi é o Zizky e boa galera dessa vez Eu estou trazendo mais uma animação e bem, essa aqui é uma animação de aviso Mano, se... deixa eu ver... Se bater 5 likes desse vídeo até amanhã Amanhã mesmo vai sair live, mano, de como eu faço as animações Porque muita gente, eu acho que gostaria de saber e eu vou fazer a live Se tiver 5 likes nesse vídeo Olha, é 5, como era fácil, então divulga aí É só isso só, valeu, falou e... deixa eu ver